Vamos embora para o passado, eu me inspirei no livro memorial de Marco Paulo Guimarães e eu faço um mergulho de lembranças de um passado não muito distante já pegando carona na poesia de Manoel Bandeira Vamos embora para a Pazarga Eu digo, vou-me embora para o passado Lá sou amigo do rei Lá tem coisas daqui, ó Roy Rogers, Book Jones, Rock Lame, Doris Day Vou-me embora para o passado Vou-me embora para o passado porque lá é outro astral Lá tem carros Vemaguete, Jeep Willys, Maverick Tem Gordini, tem Buick Tem Candango e tem Rural Lá da Sarei Twist, Uligule, Iê, Iê, Iê Lá é uma brasa, mora, só você vendo para crer Assistirei Rintintim, ou mesmo Gine é um gênio Vestirei calças de naicron, faroeste, durabem Tecidos sanforizados, tergal, percal e balon Verei lances de anágua, combinação, califon Escutarei Aldilá, Dominique, Nick, Nick Me fartarei de grapete na farra dos piqueniques Vou-me embora para o passado No passado tem Jerônimo, aquele herói do sertão Tem Coronelo do Gero com Otrope em discussão Tem passeios de Lambreta, de Vespa, de Berlineta Marinete e Lotação Quando toca pata-pata Cantam a versão musical Tacuapuga na cueca E dançam a música sapeca O Papa Um Mau Mau Tem a turma para a Frentex Cantando Banho de Lua Tem Bundeira, Piniqueira Dando sopa pela rua Vou-me embora para o passado Vou-me embora para o passado Que o passado é bom demais Lá tem meninas quebrando Ao cruzar com o rapaz Elas cheiram a pó de arroz Da cachemira e buquê Coti ou Royal Briar Colocam rugi e laque Inglis Lavanda Piquinsons Ou Helena Rubstein Saem de saia plissada Ou de vestido tubinho Com jeitinho encabulado Flertando bem de fininho E lá no cinema Rex Se vê broto a namorar De mão dada com guri Com vestido de organdia Com golas de tafetá Os homens lá do passado Só andam tudo tinindo De linho diagonal Camisas Lumpor Atal Sapato Clark de cromo Ou Passodobler Esportivo Ou Fox do Bico Fino De camisas Volta ao Mundo Canetas Schafer no Bolso Ou Parque 51 Só cheirando a Aqua Velva A Sabonete Gessi Life Boy O Eucalol E junto com o Espelhinho Um Pente Pantera Ou Flamengo E uma Trunfinha no Quengo Cintilante como o Sol Vou-me embora pro passado Lá tem tudo o que é de bom Os mais velhos Ainda usam Sapato branco e marrom E chapéu de aba larga Ramezone ou Cury Luxo Ouvindo Dessa Memuxo Surfejando a meio tom No passado é outra história Outra civilização Tem Alvarenga Ranchinho Tem Jararaca e Ratinho Aprontando a gozação Tem Assustado a Vermute Ao Som de Valdir Calmó Tem Longplay da Mocambo Mas Rosenblit é o bom Tem Albertinho Limonta Tem também Mamãe Dolores Marcelino Pão e Vinho Tem Batemasterson Tem Léce Túnel do Tempo Tem Zorro Não se vê tantos horrores Lá no passado tem Corso Lança perfume Rodouro Geladeira Kelvinator Tem rádio com olho mágico ABC a voz de ouro Se ouve Carlos Galhardo Em audições musicais Piano ao cair da tarde Cancioneiro de sucesso Tem também Repórter Esso Com notícias atuais Tem Pitisqueiro e Buffet Junto à mesa de jantar Tem Biscuit Tem Bibelô Tem Louça de toda cor Bule de Ágata Alguidá Se brinca de Cabra Cega De Drama De Garrafão Camone Boy Balinheira De Rolimã Na Ladeira De Rasteira E de Pião Lá também tem Radiola De Madeira E Baqueleta Lá se faz Caligrafia Para modelar A escrita Se estuda A Taboada De Teobaldo Miranda Ou na Cartilha do Povo Lendo Vovô Viu Ovo E a Palmatória Quem manda Tem na revista O Cruzeiro A Beleza Feminina Tem Mises Botando Banca Com seu maior De Elanca O famoso Catalina Tem Cigarros E Holanda Continental E Astória Tem o Conga Sete Vidas Tem Brilhantina Glostora Escova Steck Frisante Relógio Eterna Matique Com 24 rubis Pontual A toda hora Se Ouve Página Sonora Na Voz De Ângela Maria Será que eu sou feia? Não é não senhor? Então eu sou linda? Você é um amor Quando não querem a paquera As mulheres falam Passando Que é pra não enganchar Achou ruim Deu jeitinho Pise na fulô E amasse E aí pof Que zila Mas o homem Não cochila Passa o pano Com o olhar Se ela Toma Posta a fé Que é pra Bunda Aumentar Aí ele Empina o polegar E faz sinal De tudo x E vai dizendo Ô maré Todo boy Mancando o pé Insistindo Em conquistar No passado Tem remédio Pra tudo Que precisar Lá tem Doutor de família Que tem Prazer De curar Lá tem Água rubinar Melpoejo Asmapam Bromil E capivarol Arnica Fimatosan Regulador Xavier Tem saúde Da mulher Tem água ardente Alemã Tem também Capiloton Pentide E terebentina Xarope De limão brabo Pílulas de vida Do doutor Ross Tem também Aqui pra nós Uma tal Robusterina A saúde Feminina Vou-me embora Pro passado Pra não viver Sufocado Pra não morrer Poluído Pra não morar Enjaulado Lá não se vê Violência Nem droga Nem tanto mal Não se vê Tanto barulho Nem asfalto Nem entulho No passado É outro astral Se eu tiver Qualquer saudade Escreverei Pra o presente E quando eu Estiver cansado Da jornada Do batente Terei uma cama Patente Daquela Do selo azul Num quarto Calmo E seguro Onde lá Descansarei Lá Sou amigo Do rei Lá Tem muito Mais futuro Vou-me embora Pro passado Aplausos